Música Polícia Militar usa Facebook para prender dois assaltantes. Vítima reconheceu um dos bandidos pela rede social e avisou a polícia. Municípios catarinenses vão receber 20 milhões para obras após enchente em Santa Catarina. As chuvas atingiram as cidades no fim de setembro. Obras de reconstrução são relativas às estruturas danificadas. Ministro da Pesca e Aquicultura lança nove parques para cultivo de ostras e mexilhões em Santa Catarina. Marcelo Crivella também vai entregar registros a pescadores hoje à tarde em Itajaí. Comitiva de Itajaí visita a França em busca de novidades. Novembro está chegando e em breve o Aventura pelos Mares do Mundo vai receber inúmeros turistas. Entre as programações está a regata Jacques Vabre. A ação conjunta entre o Instituto Brasil Ambiental e Câmara de Vereadores de Itajaí faz plantio de mudas nativas para recuperar mata ciliar e neutralizar gás carbônico emitido durante o ano passado. E hoje é um dia especial para a TV MCA. A nossa emissora completa um ano. Na edição de hoje você vai ver como tudo começou, a visão do presidente da TV para os próximos anos e os depoimentos dos funcionários que fazem parte deste primeiro aniversário, seja pela frente ou por trás das câmeras. Boa tarde, quinta-feira, 10 de outubro. O MCA Notícias já está no ar. Meu nome é Débora, eu sou a Itajaí e eu quero parabenizar a TV MCA pelo seu um ano de sucesso. Obrigada. A TV MCA que completa hoje um ano surgiu como um projeto desafiador. O alto investimento tem proporcionado aos moradores de Itajaí a possibilidade de desfrutar de conteúdos voltados à família. No início, o que era um sonho vem se tornando realidade, conquistando espaço e atraindo cada vez mais audiência. O ousadia é a palavra que melhor descreve quem por 35 anos trabalha num setor totalmente diferente ao da comunicação. É neste ambiente que Martinho Cunha, proprietário da TV MCA, começou a planejar como faria para montar a emissora. Há quase um ano em Itajaí, ele faz uma avaliação positiva da empresa. Eu estou bem surpreso, a gente está bem contente, a TV tem crescido bastante, a grade dela está muito bacana, os nossos profissionais são muito bons, eu estou amando a TV, estão passando a gostar, cada dia é melhor, a gente está com mais interesse e com mais vontade de crescer e nesse âmbito de televisão, fazermos algo a mais para ela mesmo, para a comunidade Itajaí que merece. E todo esforço tem dado resultado. Nos estúdios, assuntos polêmicos e de interesse dos telespectadores têm prioridade. Para o idealizador, investir no município onde sempre viveu, além de um privilégio, é contribuir para o desenvolvimento econômico local. A gente nunca imaginou, nem pensou em termos essa emissora, e foi com o tempo que a gente pareceu um comerciante oferecendo para a gente, a gente não tinha isso em contexto, nem em mente, nunca passou na cabeça da gente, mas fez um propósito, fez um propósito se Deus quisesse, para a gente fazer alguma coisa a mais para a comunidade, para haver um bom relacionamento, e a gente fazer algo novo para a comunidade, com conceito de caráter, então a gente se propôs a adquiri-la. Está aí o pronunciamento do presidente da TVMCA, que hoje completa um ano. E o governo federal anunciou ontem 20 milhões de reais em recursos para os municípios catarinenses atingidos pelas chuvas no mês passado. Nesta semana, já havia sido autorizado repasse de mais de 10 milhões para ações emergenciais de socorro e assistência. De acordo com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, as obras são relativas às estruturas danificadas em cada cidade. Para isso, cada prefeitura deve apresentar um projeto com as melhorias que deseja realizar com o recurso obtido. O governador Raimundo Colombo participou da reunião com o ministro da Integração Nacional, prefeitos e deputados catarinenses, e afirma que é preciso agilidade. E a vinda do ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, para Itajaí, marcada para as duas da tarde de hoje, é para trazer uma boa notícia, principalmente aos produtores de mariscos. Ele vai anunciar a licitação de nove parques para o cultivo de ostras e mexilhões, o que representa uma área total de 92 hectares, com capacidade de produção de 8 mil toneladas por ano, e giro de pelo menos 180 novos postos de trabalhos, diretos e indiretos. Três desses parques vão ficar aqui no litoral norte, nos municípios de Penha, Porto Belo e Bombinhas. O lançamento vai ser no Centro Eventos Itajaí. Além das licitações, uma cerimônia simbólica vai entregar um novo registro geral de pesca para 300 profissionais de todo o Estado, escolhidos de forma aleatória para participarem do evento. Santa Catarina tem hoje mais de 41 mil pescadores registrados, e todos vão receber essa nova documentação. A reportagem completa sobre a vinda do ministro, você acompanha amanhã, aqui no MCA Notícias. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News, que hoje destaca a vitória do Criciúma ontem à noite contra o Grêmio, em plena arena em Porto Alegre. Após o jogo, o ônibus do time catarinense foi apedrejado pela torcida adversária. E ainda no próximo bloco, contagem regressiva para a aventura pelos mares do mundo. Faltam menos de 40 dias para o grande evento que vai receber a regata Jacques Vabre. É um instante só e nós já voltamos. E aí